Fala pessoal, chique na bota, espero que sim, parece que vai cair, não brinca não. A notícia acontece, com certeza, do possível, que a gente mexe aqui no material, às vezes fica meio desalinhado, né? Vamos aí pra filmar, meu filho. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalara, parece, faz respeito, meu filho. Com a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, vocês continuam conosco. Um eterno agradecimento. Bom, tinha terminado, eu fui atualizando, olha só. Metrópolis, São Paulo, chinesa, Bio, B-I-Y, B-Y-O no caso, né? Bio, negocia compra da maior mineradora de lítio do Brasil, Twitter, arroba Metrópolis. Uma imagem recebida por Fernando Chiarelli no WhatsApp pelo Particular, 16 de janeiro, 24h, às 8h28 da manhã. Opa, não brinca não o celular. E aí, hein, pessoal? Hum, tem mais, aqui na bota.